Ainda não deu pra eu gravar com o carro né, por causa dessa bagunça que está acontecendo agora né, o governo dando mancada, o povo dando mancada e todo mundo não se ajuda, então vai seguindo assim. Também porque eu não tenho muito lugar seguro pra ficar estacionando o carro, porque tem uns caras roubando combustível de carro que tá estacionado. Teve nego que furou o tanque do carro de uma pessoa aí, pra tentar roubar a gasolina. Só que na maioria das vezes, esses caras que tentam roubar é meio burro né, o cara tenta furar por baixo. E sabe o que aconteceu? Vazou a porra da gasolina no chão, o dono do carro perdeu a gasolina, e o ladrão também não conseguiu sacar a gasolina. Na verdade esse cara tava acompanhado de outro cara pra ajudar ele a roubar. E aí o dono do carro viu os dois idiotas fazendo isso aí, foi atrás dele, só que aí os dois saíram correndo, pra acabar de ferrar tudo né, o desespero que dá por não ter gasolina. Ou seja, é uma pessoa que simplesmente às vezes não é nem ladrão, mas se inventou de roubar porque queria combustível pro carro dele. No final das contas ele se tornou um ladrão né. Então, mas é basicamente isso. E eu tô desanimado pra caralho, porque dá uma raiva né, dá uma raiva dessas coisas, puta que pariu. E também eu tenho uma raiva, tinha uns filha da puta que tem mais de 5 milhões de inscritos, e o cara reclama que o YouTube não está indicando o canal dele lá naquela aba em altas. Pra você ter ideia de como a pessoa já tá no patamar gigantesco, ele ganha, agora eu tô calculando o cara que eu tô pensando. Tem um outro lá, ele ganha uns 150 mil por mês, mas tem um outro lá, por causa da visualização dele, ganha 235 mil aproximadamente. Isso eu tô falando em dólar ainda hein. Imagina quanto ele não ganha por mês. E aí o cara fica reclamando que o vídeo dele não vai em alta. O cara tem mais de meio milhão de visualizações a cada vídeo que ele solta, sendo que ele solta um a dois vídeos por dia, pra você ter ideia. Ele tem 535 mil visualizações, beirando a 600 mil. E mesmo assim, o cara reclama que o YouTube não está indicando o vídeo dele na alta, naquela aba em alta. Foda-se a aba em alta, eu nem assisto a aba em alta, só tem o que, BBB, futebol, canais aleatórios que colocam clipes de alguma coisa que viraliza, depois vira meme, ou baguncinha, sei lá. Mike da SWAT. Desanimante né? Porque você gasta dinheiro com microfone, com câmera, com um monte de coisa, HD, computador melhor, você compra jogo na Steam, você gasta uma caralhada de coisa, as pessoas te dão presente pra você ter equipamento melhor. E essa porra toda, ainda ficam jogando problemas, ficam te crucificando. Sendo que os que não mereciam estão numa situação melhor né? Fazer o que? É nessas horas que só quem é forte continua né? Porque é uma frase que eu sempre costumo dizer também. No mundo existem muito mais pessoas que desistem do que fracasso. É, quando você desiste é porque é sinal que você fracassou. Mas quando você fracassa tentando, é diferente né? Mas infelizmente a maioria nem tenta e acaba fracassando por causa disso. Eu vou continuando né? Mas eu vejo que as pessoas, quando você atrai um público que só tá voltado a querer ganhar dinheiro, isso é um problema né? Porque essas pessoas geralmente, boa parte delas não tem uma consciência muito boa. Elas só pensam em ganhar dinheiro, não importa se isso tá vindo de uma forma legal, honesta. Se tiver ganhando dinheiro, é foda-se a origem desse dinheiro né? Esse dia eu tava lembrando porque vem um monte de pessoa ignorante que a gente tenta explicar do começo até o fim. Não entram na cabeça dessas pessoas que elas podem estar entrando em problemas, em confusões e você tenta alertar elas. Só que como essa forma de ganhar dinheiro, esse negócio que elas estão entrando, você alerta, dizendo olha isso aí não é muito certo não, isso aí vai dar bosta. É que nem você ficar indicando, aconselhando uma pessoa, olha esse lance aí que você tá fazendo vai dar merda. Você tá tentando roubar dinheiro, você tá tentando fazer um assalto, isso vai dar bosta. E a pessoa faz calar a boca, fica na sua, você não sabe de nada. O fato de que a pessoa está ganhando dinheiro, já é o suficiente pra ignorar as outras coisas, os outros fatores. Que isso não é certo, vai dar merda, você vai ser preso ou você vai morrer. Isso é um exemplo que pode ser comparado ao que eu tô falando. As pessoas cadastram, indicam coisas e ganham dinheiro dessa forma. E você fala, olha isso paga, mas eu queria saber da onde vem todo esse processo. E aí você faz um outro vídeo explicando que isso ganha dessa forma e aí você pede desculpa às pessoas. Mas os ignorantes apenas vêm acho que no mínimo uns 30 segundos do teu vídeo e não entendem nada. Por quê? Não viram o vídeo inteiro, não entenderam que eu fiz o outro vídeo e aí matam, caem em cima de mim crucificando eu como se eu fosse o inimigo dos bitcoins. O inimigo das criptomoedas. É, como eu sempre falei, né? Eu sou o cara mais odiado nessa área porque eu vou contra regras, eu vou contra a maré, né? Eu vou contra o fluxo deles. Mas fazer o quê? Eu prefiro seguir a verdade do que seguir essa mentira toda que ganha milhares de moedas criptografadas de forma estranha que você pode ver que vai dar merda. É, como tá na internet, não é todo mundo que conhece, né? Mas agora se fosse uma coisa lá fora, a situação ia pegar. Porque criptomoeda não é rastreável, né? Agora me fala e me diz pra família daquele cara que tinha aqui na cidade. Entrou na porra da Telex Free, indicou essa merda pra um cara aí que era meio perigoso. Eu não sei se o cara era idiota ou era dono de alguma coisa aí, mas ele mexia com coisas perigosas. E o idiota foi lá e indicou essa merda de Telex Free pra esse cara. E aí, quando a casa caiu, o cara que lhe foi, indicou, veio cobrar ele. Porque o cara, por ser perigoso, ele tinha grana. E o cara acabou, provavelmente, matando ele, né? Não sei o que... Logo depois desse acontecimento, o cara desapareceu. Encontraram ele morto. Simples assim. Mas, vou falar o quê? Tô cansado de ficar falando pras pessoas que tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com essas coisas, mas... Vou fazer o quê? Até não acontecer, tá tudo bem. É o que todo mundo faz. Pimenta no olho dos outros, é refresco. Quando a gente passa por uma situação, ou você passa por uma situação, sua cabeça muda. Você vê de outra forma, seu ponto de vista muda, sua opinião muda. É fato. Até não acontecer, tá tudo bem, tá tudo jóia, tá tudo tranquilo. É isso que eu acho. É isso que eu acho.